Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando como que é um sistema de incêndio composto por bomba joque e bomba principal. E aí eu recebi muitas mensagens de muita gente falando o seguinte Felipe, mas aqui no meu prédio eu não tenho duas bombas, eu só tenho uma. Será que tá certo? Será que o meu prédio não está protegido? Eu estou inseguro? Agora estou com medo? Fica calmo que eu vou te explicar exatamente. Esse sistema composto por uma única bomba de incêndio lá em cima do barrilete é comum de ser encontrado em prédios residenciais. Então se o seu prédio é residencial e você só tem uma única bomba lá em cima da cobertura fica sossegado porque ele foi projetado assim, ele foi construído assim. Não tem a bomba joque e não tem a bomba principal. É a bomba de incêndio e ponto final. Você não tem aquelas duas bombas, igual a gente está acostumado no qual eu já mostrei no vídeo que você tem a bomba joque e a bomba principal. O barrilete residencial é somente uma bomba e o nome dela é bomba de incêndio mesmo. É essa daqui, ó. Essa é a cara dela. E como é que ela funciona? Vamos lá que eu vou te explicar exatamente como que esse sistema pressuriza e faz o combate do incêndio se por acaso você precisa algum dia e eu espero que não precise. Bora lá! Aqui você tem a sua edificação. Ela tem os andares. Bacaninha. A bomba de incêndio, ela fica aqui em cima. E a tubulação, obviamente, vai descer para os andares. E aqui ela vai sair do vidrante. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que nos andares altos você tem as botoeiras de acionamento. E essas aqui são as botoeiras, ó. Essa é a cara dela. Nos andares baixos você não tem. Por quê? Porque aqui em cima, pelo fato da tubulação estar muito próxima da bomba, a pressão de água manométrica não é o suficiente para poder fazer o combate do incêndio. Por isso que, nesses andares altos, se por acaso tiver algum foco de incêndio, você precisa quebrar aquela caixinha, apertar o botão para a bomba poder entrar e pressurizar a rede nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto mais alto. E nos andares baixos, por que eu não tenho a botoeira? Porque aqui, a distância que eu estou da minha caixa d'água já é a suficiente e me permite que eu faça o combate do incêndio somente com a pressão manométrica, porque a caixa d'água está aqui no alto. Então, a própria pressão d'água, a própria coluna aprumada já tem pressão suficiente para poder fazer o combate. É assim que funciona. É um sistema muito mais simples do que aquele composto por duas bombas. a principal e a joque, mas funciona tão bem quanto. Tanto que o seu prédio é desse jeito. Viu só? Ela é composta desse jeito. Ela foi projetada assim. Então, fica calmo. Fica calmo porque não tem nada de errado. É justamente assim mesmo que o seu prédio foi projetado e é assim que ele funciona e está tudo certo. É óbvio, as boas práticas ainda continuam valendo. Você precisa fazer manutenção nesse sistema. Você precisa fazer testes na sua bomba para poder ter certeza de que ela esteja funcionando. As botoeiras dos andares, você precisa testar. Você precisa marcar com o condomínio de tempos em tempos e ir lá e fazer o teste daquele sistema. Por quê? Você não utiliza. Ele fica parado o tempo todo. Pelo fato de você não utilizar, existe no sistema elétrico duas coisas que podem acontecer. Você pode ter ali os terminais, os bornes, eles podem soltar com o tempo ou pode criar também o que as pessoas chamam de zinabre. Os terminais, eles oxidam e se por acaso a corrente tentar passar ali, ela não vai conseguir porque está oxidado o tenzinabre. Então, é importantíssimo que você, mesmo que não utilize, e de novo, eu espero que você nunca utilize esse sistema. Você precisa fazer manutenção, mesmo não usando, tem que passar por manutenção preventiva. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se por acaso não está inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para ser avisado, toda vez chegue de novo, curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Um forte abraço, até a próxima e... Fui! Fui!